Gabriela Moreno, que é a gestora administrativa do Eudorado. Eudorado é um grupo de alimentos e bebidas que melhor atende o mercado de feiras e eventos. Como é que surgiu esse DNA, Gabriela? A gente atuou há 15 anos, exclusivamente no mercado de eventos. Então entendemos que era uma demanda muito grande, com uma necessidade de atenção. Então a gente entendeu que o promotor do evento, ele queria atenção ao detalhe para o evento dele. E aí o Eudorado surgiu atendendo toda a demanda de alimentação. Desde um catering de stand, um restaurante para todos os visitantes, um restaurante para o expositor, como a praça de alimentação completa, fazer a gestão completa da praça de alimentação. E nosso DNA foi trazer as marcas, então grandes marcas para a praça de alimentação de evento. A pergunta que eu não posso deixar de fazer é para a Gabriela. Afinal, nós estamos aqui no Distrito Anhembi, que é a mais nova casa da GL. Como é que vai ser agora aqui no Distrito Anhembi, Gabriela? E agora a gente pode falar que é a mais nova casa do Grupo Eudorado também. A gente vai ter bastante novidade em breve, mas a gente já pode contar que seremos os oficiais, operadores oficiais de alimentação do Distrito Anhembi também. Muito bem. Vamos deixar o QR Code do Grupo Eudorado, para que você que está nos assistindo, que queira contratá-los na sua participação numa grande feira, num grande evento, a equipe da Gabriela está pronta para atender. Sempre. É isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.